Eu acho que essa ideia de fazer todo mundo junto traz um certo encantamento para esse projeto, né? Tem umas sementinhas aqui. Como é essa? Eu acho que é essa. Ah, parece mesmo. Se a pessoa dá um eletrônico para a criança e ela entra naquele mundo, ela foca naquilo. Mas se a gente der uma outra opção, alguma outra coisa... Essa aqui é mais uma linha do que a outra. É? É. É bem gostosinha de colocar o dedo. Acho que é sempre uma direção dos pais de botar o foco naquilo. Explicar todo o processo e como é lindo e como botar a mão na terra e explicar das minhoquinhas e explicar do solo. Como que é essa sementinha que está procurando? É o feijão de pão. É o feijão. Vira um momento especial entre a família. Eu acho que é muito importante a vós ou quem estiver fazendo a tines com as crianças. Acho que tem esse papel guiando a criança. Essa aqui que eu mais gosto, pipi amarelo. Cacá, agora a gente precisa plantar, né? Vamos plantar. Primeiro a gente precisa de um patinho para poder plantar. Vamos atrás. Olha, tem um monte. Vem cá. Eu acho que é muito legal também da ideia de criar esse mundo, esse universo das tines. É que você pode usar o que você quiser. Quando eu era pequenininha eu fazia muitos brinquedos e esse sentimento de eu posso é incrível para todo mundo, né? Faz com que todos nós nos sentimos mais empoderados, mais fortes. E para a criança não é diferente. Quando elas veem que elas têm o poder e que elas conseguem criar uma coisa do zero e é elas que estão ali botando a mão na massa e fazendo tudo aquilo, Eu acho que dar uma confiança, a própria autoestima da criança é incrível, né? Que elas possam ser completamente livres na criação das suas tines, né? Não só de escolher as sementes que elas querem plantar e as plantas que elas querem becrescer, mas se elas quiserem pintar com canetinha, se elas quiserem recortar, se elas quiserem fazer colagem, se elas quiserem, enfim. Como você imagina que ela vai ficar? Que nem as árvores. Olha só lindíssima. Por isso é legal você imaginar a sua tine plantando seus desejos e intenções. Para que a criança possa realmente se apropriar daquilo e sentir que a tines é parte dela, que na verdade é isso, né? Nós somos parte da natureza. Então é ver como as crianças conseguem se reconectar. Explore o universo das tines com as crianças. Siga a arrobatines.natureza e saiba mais. Em respeito a todas as formas de vida, seguimos as recomendações da OMS para prevenir a propagação da Covid-19 durante a produção da série. Siga você também. Se inscreva-se. E aí Obrigado.